A observação e a conscientização da população Gravado no dia 25, inaugurado no dia 25 de setembro E a arquitetura da nossa cidade De 1992 Em 1992 Ou seja, o Barão do Penedo, que foi o fundador do Instituto da Obre dos Adembarados do Brasil E também ele foi o ministro pretenciário do Brasil Que foi o único cidadão brasileiro a defender a oposição brasileira contra a navegação americana no Rio Amazonas Aí tornou-se Barão no dia 29 de julho de 1864 devido às políticas internacionais E se tornou, ou seja, ele recebeu em 1866 o título máximo de doutor Norris Carlson, por Oxford Ou seja, que era o título maior da universidade naquela época Temos ali uma área que dedicamos aos educadores de Penedo Que Penedo em 1875 foi contemplado Uma das primeiras escolas públicas do país A escola de Cincinnati Tivemos também aqui em Penedo Elísio de Carvalho, que foi um dos principais autores e poetas penedenses Ele era tido como um rebelde porque ele era um modernista E ele também foi criador do Instituto de Criminalística no Rio de Janeiro E foi o único cidadão alagoano a participar da primeira semana da Academia Brasileira de Letras Que vocês podem ver aqui na fotografia desse painel Em que se encontrava Elísio de Carvalho Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro naquela época Embaixado de Assis e Rui Barrosa Já pode vir aqui agora com o meu lado Boa noite Boa noite A gente pode passar por essa outra sal também, viu? Porque daqui pelos holandeses a gente vai lá. Veja o Anderson agora. Oi? Obrigada. A licença aí. Laura, tira daqui. O cara cansado. Só riu. Pronto. Pronto. Então, ou seja, temos essa área daqui ao lado que nós dedicamos aos escravos e aos negros. Ou seja, a igreja católica possui escravos. Então, para ela demarcar os escravos, ela utilizava uma cruz e um S de sobrenomes santos na testa de todos os escravos que pertencem à igreja. Então, através desse movimento, se originou o sobrenome Santos. Quem de vocês tem o sobrenome Santos? Levantando a mão todos que têm o sobrenome Santos. Então, todos vocês são descendentes e escravos que pertencem à igreja. O que é isso é escravos? Eu não. Eu não. Eu não. Vamos dando pra lá, António. Duarte Coelho. Pra onde? Duarte Coelho. A gente vai lá. Quem de vocês sabe quem foi Duarte Coelho? Duarte é você, mas foi ele. Não, quem foi Duarte Coelho? Duarte Coelho foi o donatário da capitania de Pernambuco e fundou Penedo em 1535. Hoje Penedo possui 475 anos e é a quinta cidade mais antiga do país. A primeira do Estado de Alagoas e a primeira do Resultos Isto. Então, ou seja, quando Duarte Coelho iniciou o núcleo populacional aqui nessa região, ou seja, essas famílias que ele trouxe de Portugal entraram em conflito com a tribus dos Ketés. Então, ele se alinhou ao Estupinabás e ao Estupinaés, que eram inimigos dos Ketés, e chacinou todos os Ketés de Penedo. E essa guerra durou um século aqui em Penedo e ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros. Bom, nessa sala aqui nós temos essa parte daqui que também dedicamos a parte dos cangaceiros. Espinguados. É, a Espinguada. Ela, ou seja, é o mesmo modelo da arma que tem entre bezerro, utilizou pra matar Lampião, dando tiro na boca. Lampião nunca passou por Penedo porque Penedo é uma cidade bem policiada, então é uma cidade bem segura. Então, depois do assassino do Lampião, ele vai passar sua velhice aqui. O Lampião ficava mais? Oi? O Lampião, ele ficava mais aonde? Ah, era mais Pernambuco pra ele. Pernambuco, Sergipe. Mas Sergipe. Era. Canidade, São Francisco, Angico, Piranhas também, ele ficava muito Piranhas. Aí temos essas duas salas que dedicamos à visita do imperador e à parte política. Dom Pedro II visitou Penedo em 1859. Ou seja, nessa primeira visita, ele desejava que a capital da província de Pernambuco fosse aqui. Agora vocês vejam, ou seja, a importância da cidade de Penedo com relação ao país. Penedo possui um entreposto que era o principal do país porque todos os minérios de Minas Gerais e toda a riqueza agrupula do país passavam por Penedo. E o principal comércio do Nordeste brasileiro era aqui. Se hoje era a Piranha que é conhecida como, ou seja, a capital do Agrest, ou seja, a capital do Nordeste, com relação ao comércio, Penedo era antes. E a segunda visita do imperador ocorreu quando ele estava a bordo na Via Lagoas partindo para exílio. E quem recepcionou Dom Pedro II na sua residência em Paris foi o próprio Barão do Penedo. Aí temos aqui parte política, imprensa. O Brasil completou 200 anos de imprensa, em Penedo 139. E aqui nós possuímos um jornal que era um dos principais do país, que era o Luc Tadoc. E a sua sede era aqui em Penedo e ela possui uma subunção em Paris. Já essas últimas salas aqui é a parte do comércio e da indústria. Os três principais poderes de Penedo eram o gado, o mudão e o arroz. O arroz não existiu aqui em Penedo por conta do acionamento do rio. E o algodão deixou de ser plantado em Penedo por conta da quebra de custo dos franceses. Porque o principal consumidor no algodão da Penedência eram os franceses. E já o gado perdeu seu poder econômico devido a desvalorização do corpo e acidentes geográficos e crimes econômicos. Eu quero que vocês podem andar, tá certo? Por aqui pelo memorial. Qualquer dúvida pode falar.